Chiquinho ainda não demonstrou interesse em renovar contrato, entenda a situação. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Mesmo há 10 dias do término de seu contrato, que se encerra em 31 de outubro, Chiquinho tem futuro incerto no Santa Cruz. A diretoria já fez proposta de renovação, acenando o interesse de permanecer com o jogador para a próxima temporada. No entanto, o atleta ainda não respondeu à proposta. Chiquinho é um jogador muito importante para o elenco. Muitos acreditavam, inclusive a torcida, que o retorno do atleta elevaria o nível de jogo do Santa Cruz, Ramiele Ribeiro, inclusive, fez elogios ao atleta. É uma atleta de muita qualidade. Muito identificado com o Santa, a torcida tem um carinho especial por ele. Sabemos do seu potencial. E estamos em processo de negociação para saber se ele e o clube vão entrar num senso comum. Hoje quem quiser trabalhar no Santa Cruz tem que se adequar à condição financeira, disse o técnico Ramiele Ribeiro à Rádio Clube, dando a entender sobre uma possível redução salarial. Chiquinho fez apenas um jogo como titular desde seu retorno ao Arruda, justamente a derrota para o Tocantinópolis, em meados de agosto, quando o mais querido foi eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro e deu adeus às chances de acesso. O meia também esteve presente nas duas partidas diante do retrô e participou do segundo tempo da ida contra os tocantinenses. Neste ínterim, não contribuiu com gols nem assistências. Por força de contrato, Chiquinho teria renovação automática em caso de classificação para a Copa do Nordeste de 2023. A seletiva, antes prevista para acontecer entre outubro e novembro, foi adiada para o início do ano que vem. Então, você acha que Chiquinho deve renovar? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.